E olha só essa aqui que a Jaqueline foi atrás. Jaqueline vai atrás de altas coisas, né? Hoje ela tá no encalço desse rapaz aqui. Cadê ele? Cadê? Uai! O que é isso aí? Isso é um bugio? Quem é biólogo e quem entende? Esse macaco tá tocando o terror lá no Garavelo, hein, Aparecida? E quem tá no encalço dele lá na região? Meu pai, onde ela... Quem tá no encalço dele, você em casa tá pensando, o Branquinho tem problema. Por que que ele tá rindo? É a Jaqueline que em vez de tá atrás do macaco, tá lá no boteco conversando com a galera e ouvindo o áudio de WhatsApp e não sei o quê. Não é muito certo da cabeça, não. Mas é boa de serviço. Jaqueline Mendoza, fala comigo. É o bugio ou é guariba? É o bugio. É o bugio? Rapaz. Uai, tamo ao vivo, tamo ao vivo. Gente, disfarça. Disfarça a bagunça aí, organiza aí. Boa noite pra quem chegou agora. Tô aqui com a Nádia, com o Baianin, com o Marcão, com o Leandro, com meus amigos aqui do Buriti. E ó, tamo tomando uma na paz aqui. A Nádia recebeu a visita inusitada na sua casa. Isso, foi. Como é que foi? Uai, de repente, ele apareceu nas janelas da minha nora. Quem disse que pegou o mamãozinho lá no pé? Aí ele foi pulando, né, de telhado em telhado e foi até o meu pé de mamão. E pegou o mamão, né, e comeu. Foi. Você fez vídeo? Fiz vídeo. E queria pegar ele pra mim, mas não pode. Ele é mansinho. Muito manso, pelo jeito. Obrigada, viu, Nádia? Falar que esse povo aqui, tá todo mundo acordado, viu? O negócio não é bebê, o aqui é permitido, né? Vou falar aqui com a Eliane. A Eliane mora aqui, cheia de filhos, de crianças. E me conta uma coisa. Você viu o macaco? Eu filmei. Ele é bugio ou ele é guariba? Ixi. Dizem que é bugio. É, tá bem diversificado aqui. Vocês entraram aqui ao vivo no meio da nossa polêmica. Nós tava resolvendo aqui a espécie do bicho. Mas ele é mansinho, ó. É manso. Sossegado. Ele desceu do telhado pra poder comer. Você não teve medo das crianças, alguma coisa assim? Não, as crianças queriam todo mundo olhar ele, ver ele lá de cima. Ele tava machucado? Não, ele tava bem tranquilo, deitado, todo esticadinho lá em cima. Pois é, então é uma visita ilustre. Foi, a gente nunca tinha visto aqui. Cadê o Leandro? Leandro, vem cá, Leandro tá filmando em televisão, tá apaixonado o que tá vendo aí. É o dono do boteco aí. Apaixonado do macaco. Deixa eu falar uma coisa pra você aqui, Leandro. Você viu o macaco? Viu o macaco. Apaixonado do macaco. E me conta a coisa, ele parecia agressivo, manso mesmo? Não, parece ser domesticado. É um macaco muito manso, inclusive pegou até um solzinho antes de ir embora. É mesmo, e aí ele comeu o que por aqui? Mamão, banana, bebeu água, tudo que o macaco faz e um pouco mais. E vem lá, você filmou, ele ficou aqui quanto tempo? Ficou umas 30 horas, mais de 24 horas. Parece que ele chegou aqui no sábado, dormiu de sábado pra domingo, aí de domingo pra segunda ele foi embora, né? E aí parece que ele tomou aquela direção ali. Então tudo indica que ele é o mesmo macaco que tá sendo visto lá no Garavelo, viu Branquinho? Olha só, olha só, hein? Lá na região, a Jaqueline tá lá na região do Buriti Sereno. Fizeram registros aí, inclusive você tá vendo agora aí de telespectadores. Até lá no Cimeio, o Bugio foi lá. É Bugio ou é Guariba? Você em casa, manda aqui pra gente. O que você acha? Pode mandar no meu direct no Instagram também. É Bugio ou é Guariba? Pode mandar no WhatsApp também. Aí tá o WhatsApp também aí do Cidade Alerta. Eu acho que é Bugio, mas eu não sou muito entendido também das coisas, não. Jaqueline também... Olha, mas que macaco é esse que o Alexandre arrumou? Meu pai amado! Jaqueline tá lá na região do Buriti Sereno, ele tá rodando ali Garavelo, Buriti Sereno, tá andando bem. Abre a tela com a Jaqueline aqui, eu achei um negócio interessante. Quem tá com a Jaqueline? Isaíldo? Isaíldo Santos? Você sabe por que, Isaíldo, que o Bugio ou o Macaco Guariba, esse aí, esse bichão que comeu manga, tudo e tal, por que que ele não vai embora e tá rodando aí? Vai lá no boteco, lá na parede do boteco lá. Olha as especialidades, olha o tanto de coisa que tem no boteco, Isaíldo. Olha lá, olha lá. Aqui, olha, parou. Passa, olha lá, de lá, de lá, de lá. No muro, na parede, na parede. Cadê o pé de frango aí? Do lado de fora. Cadê o pé de frango pra vender pra nós? Acabou o pé de frango. Do lado de fora. O que mais você faz aqui? Aqui tem... Petisco. Tudo, aqui tem tudo. Aqui tem caldo de mocotó, tem peixe frito. Mas não tem nada pra nós comer aqui. Tá tudo escrito lá na parede. Tem, tem sim. Sobrou aí duas bananas do macaco aí ainda. Ah, eu sei, eu tenho lá em casa. Eu queria comer a comidinha de boteco. Inclusive, eu tô achando o máximo, eu tá aqui, viu? Obrigada por nos receber aí, hein? Amém, eu que agradeço. Ah, vai ter um docinho ali, já serve. Vai lá na parede do lado de fora. Tá? Vai lá na parede do lado de fora. Lá na entrada do boteco, na parede. Eu sabia que... O branquinho vai pagar pra mim. Nespresso, ela adora, né? Tranquilo, sem problema. Nespresso aí, ela adora. Vai lá na parede, lá do lado de fora. Lá na entrada do boteco. Inclusive, viu? É só... Inclusive, é só que não é recorde esse negócio de pixil do apresentador pagar. O que passar desse aí é plágio. É ou não é? Isso aí, Iota. Buriti Serena é opções. Bar e restaurante. Ih, a propaganda aí do boteco. Vai lá do lado de fora. Lá na parede. O povo tá aí, ó. Vai do lado de fora. A meninada aqui. Como é que é? Aonde você vai, você come demais, ó. É peixe frito, é tudo, ui. Você viu lá no Araguaia? Então, no Araguaia. Você comeu tudo, ui. É a voz do povo. Tudo e pulei dentro d'água. Então, tirou... Aonde você vai, você come demais mesmo. Uhul! Aonde você vai, você come demais. Olha lá do lado de fora. Olha lá na parede lá, ó. Doce de boteco. Pastel frito, marmitex, x salada, peixe frito. Tem nada disso. Eu tô de pé de cama. Tem nada disso. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Daqui a pouquinho a Jaqueline vai voltar. Vocês viram lá na parede? Tinha, ó. Marmitex, x salada, pastel frito, peixe frito. Na hora que a Jaqueline foi procurar, tinha só um pedaço de doce lá. Ô, trem danado.